Fala, Nassana! Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês essa oferta, gente, que tá custando R$ 59,99, gente. Que é essa oferta, ó, grande oferta de Réveillon. Vem 13 itens, né? E eu comprei, gente, porque eu achei os itens muito, muito, muito lindos, né? E eu vim aqui pra mostrar pra vocês, tá? Utilizando os itens. É, basicamente, né, veio 5.500 avacões, né, gente? Acho que veio só de figuração mesmo, porque, na verdade, eu acho muito pouco, né, pelo valor que eu paguei. Mas vieram 13 itens e foi por causa deles que eu comprei, tá, gente? O que mais me chamou atenção foi a dancinha, né? Então vamos lá mostrar pra vocês, né? Basicamente, gente, é do evento do DJ Blasters, enfim, que é até o nome das roupas, né? Então tem a logo deles ali na bandana, né, gente? Que essa bandana, ela vem, tá? Essa asa também, ela vem na oferta, tá? E é este casaquinho aí que eu tô vestindo, né, gente? Que é o dourado, tá? E a maioria deles tem a logo, né? Parece que é a logo desses DJs, né? Ou do DJ, enfim. Porque lá no evento, quando você entra, né, no evento que tá tendo desses DJs, tem dois DJs, né, na cena. Então, enfim. Aí tem essa blusinha aí também, gente, que vocês estão vendo, tá? Ela tem a linhazinha branca na frente e atrás tem a logo, muito lindinha. E essa outra aí também, tá, gente? Então, ao total, são três partes de cima, né? Essas três que eu mostrei pra vocês. A asa e a bandaninha, tá? O restante é meu, tá bom? Tô só mostrando aí pra vocês que eu coloquei uma roupa pra combinar, pra vocês verem como que fica, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, a dancinha, tá? Feminina, a vaquinha feminina dançando, tá, gente? Mas eu também vou mostrar o masculino, gente. Olha, essa dança eu achei muito linda, muito maneira, muito legal. Tanto pra minha vaquinha feminina quanto para o masculino. Eu achei bem, assim, uma dança bem street, sabe? Eu não entendo muito não, sabe, gente? Não entendo nada, né? Mas, assim, aquelas danças de rua, sabe? De street, sei lá. Enfim. É uma leiga falando. Mas aí agora, gente, tem o moletom, né? Que é essezinho aí, né? Que é parecido com o feminino, mas eu ainda achei mais bonito, né? No masculino, gente. Tem a asa também masculina e tem a bandana, que é praticamente igual, né? A feminina. Lembrando, gente, que o cordão é meu, tá? Não é da oferta e nem a calça e nem o tênis, tá? E agora aí o outro moletomzinho masculino, né, gente? Eu falei pra vocês que vem três. Tanto masculino quanto feminino vem três, tá? Lembrando que um deles eu não consegui achar no meu guarda-roupa, gente, tá? Aí o outro, terceiro, eu não achei no meu guarda-roupa, então eu tive que ir na loja, digitar o nome, né? E colocar aí meus itens, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição, porque o jogo tá com esse probleminha, né? De inventário. Vou deixar na descrição o vídeo que eu ensino a vocês como vocês acharem os itens, tá? Caso vocês não estejam achando pra equipar. Tá aí na descrição. E aí a tatuagem, gente. Tem a feminina e tem a masculina, gente. Eu achei muito linda. Até a tatuagem, gente. Coisa mais maravilhosa, tá? Eu, particularmente, achei os itens muito bem trabalhados, muito bem feitos. Eu amei essa dança, sabe? Pra mim esse pacote tá impecável, gente. Então pra mim valeu muito a pena. Fiquei muito feliz, muito satisfeita, tá? Então é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês vão comprar ou não vão comprar, enfim. Se inscrevam no canal, deixem o like e fui! Tchau! 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 E aí